Item de número 1, processo 48.500.003807-2017-46, trata-se da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão 4 de 2017, Anel, denominado o leilão A-4 de 2017, cujo objeto é a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica biomassa. Relator, diretor José Jirosa Júnior. Mediante a portaria 293 do MME de março de 2017, que foi alterada pelas portarias 308 e 353, essa última de setembro de 2017, o MME incumbiu Anel de promover direto ou indiretamente o leilão para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica e eólica solar, fotovoltaica e termoelétrica a biomassa, denominado leilão A-4 de 2017. E por meio do ofício 258 da Secretaria de Energia do MME, o secretário executivo, do Ministério da Minas e Energia, encaminhou um minuto de portaria que estabelece sistemático para os leilões de energia nova de 2017, A-4 e A-6, acordada no nome da Comissão Especial de Leilões de Energia Elétrica, com a participação da ANEL, solicitando que, na medida do possível e respeitando o devido processo decisório, a ANEL sejam tomadas medidas cabíveis para abertura da audiência pública dos editais dos certamos em tela, condicionado à publicação da portaria, estabelecendo a sistemática do certame na forma de garantir sua realização ainda em 2017. Em 2 de outubro de 2017, a Secretaria de Legislativa de Leilões emitiu nota TEC 25, pela qual apresentou a minuto de edital e respectivo anexo do leilão A-4, 17, e também destacou as principais alterações em relação às regras dos certames anteriores, incluindo os aspectos sistemáticos a ser editada pela MMA no semelhante do FIS 258, e recomendou a abertura da audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 6 de outubro a 6 de novembro de 2017, até às 9 horas, a fim de subsidiar a aprovação do respectivo edital. É o voto, ou é o relatório, desculpe. Procuradoria. Bom, tanto o item 1 quanto o item 2 tratam de proposta de abertura de audiência pública para aprimoramentos de edital de leilão de energia nova, o item 1 é o edital de leilão número 4, ou A-4, e o item 2 trata do edital do leilão A-6 de 2017. A Procuradoria se manifesta, tendo em vista o que dispõe o artigo 4º, a palavra 3ª da Lei nº 4.2796, se manifesta pela abertura de audiência pública. O MME definiu, então, para o leilão A-4, a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de fonte hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica biomassa. Salienta-se que, a partir da publicação da Lei nº 3.360, para a contratação de energia de novos empreendimentos, a entrega poderá ser iniciada a partir do terceiro e até do sétimo ano subsequente ao leilão, portanto. Portanto, esse é o primeiro leilão A-4 a ser promovido para a contratação de energia nova, que, na verdade, é a menos 3 do mesmo jeito, porque isso vai ser em dezembro. Conforme a disposição da portaria da MME 293, com a redação dada pelas portarias 318 e 353, o leilão A-4, de 17, observará as seguintes diretrizes. Ser realizado no dia 18 de dezembro de 17, com a participação exclusiva de fontes hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica biomassa. Serão negociados CCR, por quantidade, com prazo de suprimento de 30 anos, para empreendimentos hidrelétricos e por disponibilidade, com prazo de suprimento de 20 anos, diferenciado por fontes, para empreendimentos de geração a partir de eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica a biomassa. O início do suprimento de energia elétrica ocorrerá em janeiro de 2021 e será utilizado como critério da classificação a margem de escoamento e transmissão. Não poderão participar de empreendimento que entrar em operação comercial até a data da publicação do edital. Possibilidade de participação de CGH devendo o CCR dispor da cláusula estabelecendo como hipótese de rescisão a CGH que venha a ser afetada por aproveitamento ótimo, que comprometa o atendimento aos lotes de energia contratados no leilão. G, não serão habilitados tecnicamente pela EPE os empreendimentos. Primeiro, a partir de fontes não termoelétricas, concebiu superior a zero. Dois, a partir de fontes não hidrelétricas com potência instalada inferior a cinco. Três, a partir de fontes hidrelétricas com potência instalada inferior a um megótes. Quatro, a partir de fontes termoelétricas concebiu diferente de zero, cuja inflexibilidade de geração anual seja superior a 50%. Cinco, a partir de fontes termoelétricas, cujo CVU seja superior a 280 reais por megawatt-hora. Sete, a partir da fonte eólica que não atende o disposto do artigo 5º para o 3º da portaria MME 102 e, a partir sete, a partir da fonte hidrelétrica, cujos dados homologados pela ANEL para fins de garantia física de energia sejam em desacordo com os parâmetros do projeto cadastrado pela EPE e, por fim, cujo ponto de conexão no SIM tem a capacidade de esclarecimento inferior a sua potência injetada. Os empreendimentos cadastrados na EPE, esta registrou 1.676 projetos para o leilão A-417, desmontando 954 referentes de empreendimento eórico, 574 solar fotovoltaico, 69 PSH, 37 CGH e o restante 42 referentes da termoelétrica à biomassa. As fichas de dados e demais documentos serão examinadas no processo de habilitação técnica que antecede a realização do certame. Segue os quadros resumos, então aí nós temos um quadro resumo que, em potência eólica é 55% do total, 26,6 gigawatts de projetos, fotovoltaico 18,3 gigawatts, PCH 943 megawatts, CGH 92 megawatts e termoelétricas à biomassa 1.97 gigawatts. Então, aqui tem todos os estados que estão listados, que têm empreendimentos concorrendo. A quantidade de estados é bastante relevante. E as inovações? Essa menina de edital em apreço incorpora o que for a colocar nos últimos editais aprovados por essa diretoria, baseando-se em especial no modelo edital dos leilões 1 de 2016, 3 de 2016 e 4 de 2016. Destaque-se que o edital a ser submetido à audiência pública à proposta de emissão de outorga de autorização para CGHs que comercializarem energia, tendo como base o precedente existente leilão de cômodo de energia realizado pela ANEL para atendimento dos sistemas isolados em que as usinas com capacidade reduzida recebe a outorga de autorização. Além disso, foi inserido na menina de edital, com visto disposto, no parágrafo 3º do artigo 1 da portaria 102, o requisito para inscrição no leilão, sendo que não poderão participar do certame empreendimento cujas empresas titulares, inclusive dos componentes do grupo econômico, do qual faz parte, tem histórico desempenho satisfatório e penalidades que possam ser imputadas no desenvolvimento do projeto cadastrado e de outros processos de autorização e concessão do serviço de energia elétrica. Por se tratar de leilão que considera para fim de classificação das propostas a capacidade de escoamento remenacendo o sim e acolhendo parcialmente o pleito formulado pelo ONS, por meio da carta 616 de 2017, foi inserido um dispositivo no edital, possibilitando o vendedor ao longo da homologação e adjudicação do objeto de leilão, apresentar solicitação de acesso e o ONS emitir parecer de acesso antes da emissão da respectiva autorga, ficando a celebração dos contratos de uso do sistema de transmissão CUSTE e de conexão do sistema CCT, condicionado à emissão da autorga da usina. Esse dispositivo deve acelerar a celebração do CUSTE e CCT e, por consequência, assegurar o acesso das vencedoras no ponto de conexão habilitado pela EPE, com base em prazo a ser cumprido pelas vendedoras e também pelo ONS. O descomprimento dos prazos pela vendedora acarretará o cancelamento da solicitação de acesso. As principais características do CCAR, a partir do modelo dos contratos de adotar no leilão a menos 516, em observância das diretrizes constantes da portaria 514, E293 e 17, foram elaboradas em seis minutos do CCAR. Então, um por quantidade de empreendimento, outro por disponibilidade de fonte eólica, outro por disponibilidade de UTE-Bio Mássico-CVU igual a zero, outro por disponibilidade de UTE-A-Bio Mássico-CVU diferente de zero, e, por último, disponibilidade para solar fotovoltaica. Registro que a fonte eólica, para a fonte eólica, o estabelecimento da apuração anual do atendimento do montanho de energia contratada, em contraposição à apuração quadrenal adotada nos certames anteriores, tendo em vista a definição do ressuscitamento da energia não suprida a partir de geração média anual inferior à energia contratada, conforme disposto no artigo 8º da portaria BME 293. Quanto a sistemática do leilão a menos 4, serão aceitas propostas para quatro produtos distintos, um para cada fonte, e esse leilão será realizado em duas fases, sendo que a primeira será considerada a capacidade de escoamento remanescente do SIM, salientes que, ocorrendo certas ofertas para cada uma das fontes, será alocado necessariamente demanda para cada um dos produtos disponíveis. Como uma das principais inovações da sistemática, serão inseridos dois parâmetros no sistema de leilão, que poderão influenciar na duração do sistema. Haja visto que, após decorrer determinado número de horas, poderá ser estabelecido um prazo para os proponentes façam inserção de seus lances finais. Ressalto-se que os proponentes deverão observar o percentual mínimo de energia a ser destinado ao mercado regulado, igual a 30% da sua energia habilitada. Do exposto e com base nos autos do processo. Voto pela instauração da audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 6 de outubro de 2017 a 6 de novembro de 2017 até às 9 horas, visando colher subsídia às informações para aprimoramento da minuta de edital, respectivos anexos ao leilão número 4 de 17, denominado leilão a menos 4 de 17, o qual se destina a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, de fonte hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica, termoelétrica, biomassa, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2021. Aqui nós temos uma inovação que é até às 9 horas da manhã, mas é em função do prazo que nós temos muito apertado. Então, ficou essa restrição. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, diretor Jurosa, a gente ainda está tratando de uma abertura de audiência pública, eu sei que a gente tem um prazo relativamente apertado também por conta do cronograma, mas eu queria só destacar um pouco a minha preocupação em relação à inovação, em relação a esse leilão, da assinatura, celebração do CURCH e do CCT. Eu entendo que há aqui uma discussão técnica, que precisa ser até aprofundada no âmbito da própria audiência pública, mas a gente tinha feito a flexibilização nos leilões anteriores para que esses contratos pudessem ser celebrados antes do parecer de acesso. De certa maneira, a gente tinha entendido que o parecer de acesso estava se tornando um instrumento bastante complexo e que, para a informação necessária para a celebração desses contratos, talvez não precisasse de toda aquela informação. Então, na época, a gente até discutiu se era o caso de ter dois tipos de instrumentos, uma informação de acesso, depois um parecer de acesso, mas, de uma maneira bastante concreta, até por solicitação do próprio ONS e dos agentes, a gente permitiu que se celebrasse antes, de modo a dar alguma segurança jurídica para este caminho que estava se tornando crítico para o cumprimento do cronograma. Então, o problema da conexão. Eu entendo que deve ter alguma justificativa para, nesse leilão que vem a seguir, a gente propor uma fórmula um pouquinho diferente. Então, aqui a gente está tentando criar prazos mais justos e regulados para a emissão do parecer, mas está condicionando esses contratos, de fato, à existência deles. E aí eu tenho uma dúvida um pouco em relação à linguagem que está no voto. Pode ser que esteja mais específico lá nos documentos, que vão para a audiência pública. Mas é se os contratos são condicionados à emissão da autórgão, que às vezes ocorrem depois, ou se eles têm uma eficácia condicionada à emissão da autórgão. Ou seja, eu já posso celebrar o contrato, ganho tempo com isso, mas ele tem uma eficácia condicionada. Então, isso no texto do voto não está muito claro, mas eu acho que também pode até ser um dos objetos do debate, da audiência pública. Mas, de maneira, ou de outra maneira, também mais específica, eu acho que, para a gente alterar uma norma, ou uma... não é uma norma, mas é uma prática realizada no outro leilão, teria que ser por haver ganhos muito concretos. Se forem poucos ganhos, eu acho que a gente deveria homenagear aqui o princípio da segurança jurídica e manter mais ou menos parecido com o que era no passado. Mas é claro que eu só estou aqui queimando a largada e discutindo algo que vai ser tratado, na verdade, no âmbito da audiência pública. Na verdade, Tiago, essa questão da celebração do custo e do CCT antecipado, ele gera um custo antecipado para todos aqueles que assinaram e não necessariamente serão vencedores. Eu, particularmente, não defendo isso, não. Eu acho que no leilão passado foi uma diretriz que veio, mas eu entendo que deveria ser com a solicitação do parecer de acesso. Se o INS, ele é o gargalo nesse processo, ele tem que, de alguma forma, melhorar o seu procedimento para que dê condição de vazão a quem solicita o parecer. Agora, isso daqui está dentro das diretrizes, da sistemática. Então, nessa sistemática, se vir, quando publicada ela de forma diversa, nós poderemos, dentro do edital, alterar. Eu não entendo de forma diferente. Não é porque nós tivemos, num leilão passado, que teve uma orientação dessa forma, que nós temos que continuar sem a orientação específica e nós continuarmos com esse tratamento. É por isso que foi colocado dessa forma. Mas, se ao longo do processo de audiência pública tiver alguma diretriz de forma alterada, aí não tem problema de alterar. Não tem problema de alterar. Eu só acho que, se vai alterar, a gente precisaria de uma motivação mais clara e mais refletida aqui no voto do que simplesmente descrever uma nova metodologia. Porque, quando a gente fez essa alteração, de fato, a norma não prevê isso, a gente fez só para aquele leilão, a gente fez uma análise de custo-benefício, por que fazia, por que não fazia. Inclusive, esse problema é do ONS. A gente falou até que tivesse o procedimento alterado, a gente ia fazer dessa forma. Mas, é só porque, assim, eu acho que a gente tem que, de certa maneira, ser muito transparente no que é que motiva. Então, qual é o grande prejuízo? Ah, o custo é dos agentes? O custo é do setor? Então, tem que só refletir no voto. Tudo bem. Posso fazer a colocação. Porque você gera um custo para os agentes, todos que tiverem que fazer, assinar o custo do CCT. E, se eles não forem vencedores, perderam tudo isso daí. Nós estamos impondo, isso está parecendo que nós impomos aquela necessidade de uma avaliação dos bancos, e depois aquilo ali a gente viu que não tinha segurança nenhuma para o final, e depois nós voltamos atrás, para o leilão de transmissão. Isso daqui eu estou entendendo que nós estamos criando um custo para os agentes que no futuro eles poderão não ter sorte em vencer o leilão e vão ficar com o CCT e depois ter que rescindir isso daqui. A preocupação maior é bem isso. Eu acho que era muito mais fácil aqueles que protocolaram já os pedidos de parecer de acesso, eles terem direito a participar do leilão. É participar do leilão, doutor, não é nada diferente disso. Isso daqui também é para participar do leilão, é para habilitar no leilão, não é nada diferente disso. Só que isso daqui gera um custo, o outro não gera. Eu acho que, como foi dito, no curso da audiência pública, eu acho que tem esse espaço para aprofundar essa questão e talvez aí sob a coordenação dos relatores, envolvendo as áreas, o próprio INS, eventualmente os agentes pudessem aprofundar essa questão, porque eu acho que justifica um tratamento diferenciado, porque aqui é uma modalidade diferenciada, isso tem a garantia do escoamento, quer dizer, está licitando um empreendimento que tem lá a capacidade remanescente para escoar a energia. Então, isso não pode ser uma coisa que lá, quando for assinar o contrato, não, agora não tem mais. Isso não pode ter, tem que dar segurança. E eu acho que a gente está com o olhar, eu estou dizendo, não aqui no encaminhamento, mas as áreas estão com o olhar, muito preso ao rito do processo. Eu acho que é mais importante ter uma atenção para o conceito do que para o rito. Eu acho que o rito pode ser eventualmente ajustado para atender o conceito. Então, eu acho que isso que o Tiago comentou, eu acho que as áreas já estão pensando sobre o assunto, inclusive essa proposta aqui, que é uma certa provocação para que o assunto seja tratado no âmbito da audiência pública. Eu acho que nesses 30 dias deve ser aprofundado isso para, de fato, ter uma questão que não represente um casuísmo, que não represente uma insegurança, que não nega o princípio que foi assegurado lá na origem do próprio modelo do leilão das diretrizes. Então, eu acho que isso aqui pode e deve ser feito nesse curso aí da audiência. Mas é, de fato, um assunto super relevante para essa modalidade. E, assim, só também para deixar claro, eu acho que tem que ser debatida e, eventualmente, a solução proposta é essa. Mas eu acho que a gente precisa ter clareza na motivação para que a audiência pública seja efetiva. Então, talvez um parágrafo no voto, e eu acho que deve ter uma nota técnica, não sei se é da SRT ou da CEL, dizendo o porquê de um, o porquê não do outro, para que possa haver contribuições construtivas. Porque, senão, a gente vai abrir muito leque, o pessoal vai, às vezes, atacar um argumento que se quer a nossa motivação. Então, para eles saberem porquê e como contribuir, é preciso a gente motivar. Não tem problema nenhum. Eu acrescento aqui um parágrafo, até porque eu entendo que a assinatura do CUS e do CCT não garante o acesso naquele local. O que vai garantir o acesso é o parecer de acesso. Então, é bem diferente. Bem, uma outra sugestão, para não detalhar muito essa coisa de audiência até às 9 horas, coloca até o dia 5, que respeita os 30 dias, como outubro é de 31, coloca de 6 a 5. Não tem problema. Não tem problema. Domingo ou segunda às 9 horas vai dar a mesma coisa. Então, eu acho assim, porque não é uma coisa relevante, mas não acho que não... Nós nunca fizemos isso. Falha a pena inaugurar para colocar um horário, que o cara chega às 9h05, aí já começa... Se fosse para ser horário, era melhor tipo 8h32. Já que era para... Mas, Romário, eu pergunto, é tão relevante ser às 9h? Não pode ser... Qual é o problema de ser o dia até 16h, 18h, horário de expediente? Até o final. Até o final. Não, eu acho que pode colocar até o dia 5. Está bom, eu ponho dia 5, está bom. Assim, porque aí respeita o princípio dos 30 dias. Aí eu vou pedir prorrogação para o dia 6. Até as 9h. Aí a gente concorda. Está bom. Eu vou colocar dia 5 aqui. Está bom. Está bom. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 6 de outubro a 5 de novembro de 2017, visando colher subsídio de informações para aprimoramento da minuta do edital, respectivos anexos do leilão 4 de 2017, denominado leilão a menos 4 de 2017, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, de fontes hidrelétricas, eólicas, solar, fotovoltaica e termoelétrica à biomassa, com o início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2021. Próximo dia. Obrigado. Obrigado.